Economize 400 reais, faça você mesmo em casa, seu carro tá falhando, pipocando, sem desempenho Você mesmo faz esse trampinho em casa família É só você vir com uma chavinha bonitinha, se você não tiver uma dessa daqui Qualquer chavinha dessa daqui, você consegue tirar esse parafuso aqui, bonitinho Depois que você tirar esse parafuso, você vem com uma chavinha aqui, lindo lindo Só dá uma levantadinha aqui família, o nome dessa peça aqui família é sensor map Ela que causa o seu carro ficar falhando, pipocando, sem desempenho Você mesmo vai fazer a limpeza em casa família, aqui ó Depois que você tirar ela para fora, bonitinho, lindo lindo, deixa o coraçãozinho aí família Você vai me agradecer muito, aqui ó Limpe isso aqui família, com apenas um olhinho, um olhinho, mas tem que ser esse daqui família Tem que ser esse aqui ó, descarbonizante É só você jogar um olhinho aqui família